Olá pessoal, aqui é o Hermano, estou gravando este vídeo no dia 25 de agosto de 2020. Vamos trabalhar com a disciplina de Redes de Computadores 1, do curso de Tecnologia em Sistemas para a Internet, UTF-PR Campus Guarapuava, Paraná. Nesse vídeo nós vamos trabalhar com essa topologia, vamos fazer aqui um roteamento em looping, para ver como que o protocolo IP e os roteadores se comportam com relação a uma topologia em que há contingência de links e looping de roteamento. Vamos fazer a configuração dessa topologia e fazer um teste, então seria interessante aí que se vocês pudessem reproduzir essa topologia no computador de vocês para melhor compreensão e fixar melhor o conteúdo. Aqui vou carregar a ferramenta OpenBird para a gente desenhar, ok. Então nós temos aqui, desktop A, ligado ao roteador A. Aqui o roteador B, ligado ao desktop B. E aqui o roteador C, ligado ao desktop C. Vou fazer a conexão, fazer com a mesma cor aqui o link. Então o nosso desenho é esse aqui. Cada roteador aqui tem três interfaces. Então o primeiro passo aqui, o ideal seria a gente contabilizar aqui os domínios de broadcasting. Então vamos lá. Eu tenho um domínio de broadcasting, dois domínios de broadcasting, três domínios de broadcasting, quatro domínios de broadcasting, aqui o quinto domínio de broadcasting e aqui o sexto domínio de broadcasting. Se eu tenho seis domínios de broadcasting, então eu preciso atribuir seis blocos de endereço IP. Eu vou fazer um endereçamento IP aqui mais fácil para a gente compreender e separar melhor ali o que está entre os roteadores e os desktops para ficar mais rápido a nossa configuração. Então, vamos usar aqui o endereçamento 192, 168, ponto X, barra 24. Considerem que o X eu vou preencher aqui para cada domínio de broadcasting. Então aqui vai ser X igual a 10, aqui eu vou fazer X igual a 20, aqui eu vou fazer X igual a 30. Entre os roteadores eu vou fazer X igual a 1, X igual a 2 e aqui X igual a 3. E o mais simples possível eu vou endereçar aqui o roteador como o primeiro. Então o roteador A aqui vai ser ponto 10, ponto 1, então 192, 168, ponto 10, ponto 1. Aqui o desktop A vai ser ponto 10, ponto 2. Aqui o roteador 1 vai ser ponto 1, ponto 1. Aqui o roteador B vai ser ponto 1, ponto 2. O roteador B e o desktop B vai ser ponto 20, ponto 1. Aqui ponto 20, ponto 2. Numerar os dois primeiros só já está bom. Aqui vai ser ponto 2, ponto 1. Aqui ponto 2, ponto 2. Aqui ponto 30, ponto 1. Aqui ponto 30, ponto 2. Ponto 3, ponto 1. E aqui ponto 3, ponto 2. Agora vamos nos acostumar agora nos próximos vídeos a fazer um endereçamento mais sucinto, abreviado para a gente conseguir localizar essas redes. Então eu tenho 6 redes ali, eu represento por X, vou endereçar todas elas com o 92168, e do X a gente substitui de acordo com o número da rede, e endereça os hosts ali conforme ponto 1, ponto 2, que eu identifiquei em cada enlace. Muito bem, o endereçamento já está pronto. Vamos passar esse endereçamento aqui para um arquivo texto, que a gente não sabe do lado, numa anotação em texto aqui do lado, para a gente não se perder. Vamos ver aqui, ó. Router A, router B, router C. Aqui desktop A, desktop B, e desktop C. Todos eles têm 3 interfaces, então, eth0, eth1, eth2. A gente não sabe o endereço IP que vai ser colocado aqui, eth0, eth1, eth2, eth0, eth1, eth2. Então aqui será feito o roteamento. Dos desktops aqui, a gente já pode colocar o endereço IP diretamente do lado, que é 192.168.2.10, .1, .10.2, perdão. 192.168.20.2, 192.168.30.2. Ok. O endereçamento já está ok, agora eu tenho que descobrir qual interface está ligada com qual, né? Eu não tenho essa informação no meu desenho aqui. Vou carregar esses dispositivos, vamos carregar aqui o desktop A, vou colocar nesta área de trabalho, desktop B vou colocar na seguinte, e desktop C também vou colocar na seguinte, roteador A vou colocar junto com o desktop A, roteador B vou colocar junto com o desktop B, e aqui o roteador C vou carregá-lo junto ao desktop C. Então aqui já carregou o roteador A, já posso fazer a configuração dos dois. Desktop A eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar aqui fconfig.th0.192.168.10.2.24up, eu já sei qual que é, né? qual é o endereço IP e qual interface que ele tem. Eu já posso fazer também o roteamento padrão, não vou deixar para fazer o roteamento por último. Vamos endereçar pelo menos, vamos ver se a gente consegue mandar um ping para 192.168.10.1. O 10.1 não foi endereçado ainda, eu não sei qual interface que é do roteador, então vamos lá. Vamos ver quantas interfaces tem o roteador. Os três roteadores são parecidos, aqui eles tem eth0, eth1 e eth2. Vou ativar essas interfaces, ativar eth0, eth1 e eth2, e vou ativar um sniffer aqui para ver, para ver se aparece o warp lá, que está sendo enviado pelo desktop A. na desktop A. tcpdump menos ni, eth0, está tentando lá, não deu certo, então não é eth0, eth1 está tentando, não é também eth1, eth2 tem que aparecer um warp, e aparecer o warp. Então, aqui nós já sabemos que é na eth2 que vai ter 192.168.10.1. eth1.ifconfig, eth0, 192.168.10.1.24up. Perdão, eu errei aqui, vamos... Vamos colocar na eth2, né, perdão. Isso, agora o ping funciona. Mesma coisa com o roteador B e C, vamos fazer essa configuração aqui no roteador B e desktop B. No desktop B, eu sei que o IP é efconfig, eth0, 192.168.20.2, barra 24up, ping 192.168.20.1. Router B aqui, vamos ativar as interfaces, efconfig, eth0, up, eth1 up, eth2 up, vamos desnifar, eth0 não tem nada, eth1, nada também, eth2, chegou o warp. Pelo visto, todos os roteadores estão com eth2 ligados à rede local, né, obviamente, pode ser essa, pode não ser esse desenho, mas possivelmente é. Então, ifconfig, eth2, 192.168.20.1, barra 24up, e o ping vai funcionar aqui embaixo. Beleza. Então, aqui já dá para a gente colocar 192.168.20.1. Router C, eu imagino que seja a mesma coisa, vamos testar. Vamos lá no desktop C, coloco o ip, ifconfig, eth0, 192.168.30.2, barra 24up, e aqui no router C, efconfig, eth0, up, eth1, up, eth2, up, ativando as três interfaces. Vamos ver se o ping já aparece na 2, eu imagino que seja o mesmo, ping, 192.168.30.1, vamos ver se o arp aparece na eth2. TCP dump, menos n, eth2, apareceu o arp, então fechou. Aqui a gente sabe que fconfig, eth2, 192.168.30.1, barra 24up, e vai funcionar o ping aqui embaixo. Então, esse enlace aqui entre desktop e roteador já está funcionando. É só anotar aqui a interface que nós estamos utilizando, que aqui é interface eth2, aqui é interface eth2, e aqui é interface eth2. Ainda temos que descobrir a eth0 e eth1. Vamos testar entre o roteador A e o roteador B. Então, aqui no roteador A, eu vou endereçar o roteador A, ifconfig, eth0, e para aqui a configuração, ifconfig, eth0, 192.168.1.1, barra 24up. Vamos ver se eu consigo pingar 192.168.1.2. Vamos lá no roteador B e ver se ele recebe esse ping. Então, vamos colocar aqui no TCP dump, e ver se aparece o arp para ele. eth0 não é no eth0. Eth1 tem um arp, opa, apareceu o arp vindo do 1.1. Então, ifconfig, eth1, 192.168.1.2, já descobri qual que é, barra 24up. Agora o ping vai funcionar aqui do roteador A, olha só, funcionou o ping. no roteador B, já está ok. Então, já vamos endereçar aqui, esqueci de endereçar, vamos colocar 192.168.30.1, e aqui nós sabemos que é 192.168.1.1, e aqui é 192.168.1.2. Estamos quase terminando aqui o endereçamento. Uma coisa já certa, no desenho aqui, a gente já sabe que o roteador A está ligado com o B na eth0, por aqui, aqui é eth0, obviamente aqui é eth1, e aqui é eth1, obviamente aqui é eth0. O que a gente não sabe agora, quais são as interfaces do roteador C. Vamos lá no roteador B fazer esse teste. Então, aqui no roteador B sobrou a interface eth0, então, ifconfig, eth0, 192.168.2.1.24, e mandar um ping aqui para 192.168.2.2. Então, aqui no roteador B eu já posso colocar eth0, 192.168.2.1. Lá no roteador C, TCP dump já está, já estão ativadas as interfaces, vamos ativar o TCP dump aqui para ver se aparece, TCP dump-NI eth0, se aparecer um arp aqui, está vindo ping de lá, não veio arp, veio na eth1, 2.1 que está perguntando pelo 2.2. ifconfig eth1, 192.168.2.2.2.24 up, lá no roteador B vai funcionar o ping, funcionou o ping, e já podemos colocar aqui no desenho, a gente já sabe quem que é, que está ligado com quem, então aqui eth1, e aqui eth0. Faltou só a configuração entre o roteador C e o roteador A. Vamos arrumar nosso desenho aqui, o roteador C a gente já sabe que aqui é 192.168.2.2, então o A é na eth1, ele vai ser 192.168.3.2, que a gente colocou no desenho, e aqui 192.168.3.1. Fechou o nosso desenho da topologia, só vou vir aqui no roteador A, ifconfig eth1, ip192.168.3.2.24 up, vamos mandar um ping 192.168.3.1, certo? Agora lá no roteador C eu posso fazer um TCP dump, só para conferir, eu sei que vai dar certo aqui no eth0, vai aparecer o arp do 32, olha, 192.168.3.2, agora é só endereçar aqui o ifconfig eth0.192.168.3.1.24 up. Agora lá no roteador A funcionou o ping. Bom, vocês podem verificar aqui que o ping entre os vizinhos, que é o primeiro passo aí, né, é o primeiro passo de configuração de roteamento, o ping entre os dispositivos vizinhos é o primeiro passo da camada 3 aí, para a gente poder partir daí e fazer um roteamento. No próximo vídeo agora eu vou ativar o roteamento nos roteadores, configurar o roteamento nos dispositivos, e a gente vai tentar fazer um looping de roteamento. Até o próximo vídeo, obrigado pela atenção. E aí E aí Obrigado.